Muito obrigado, senhor presidente. Sobre a volta às aulas, a bancada do PSB é contra, totalmente contra, não é hora de voltar às aulas. Eu acho que perder uma criança, uma criança, é muito mais importante do que voltar às aulas, perder um mês de aula. As aulas estão sendo feitas. Meu afiliado, por exemplo, estuda no Madre Cabrini, está estudando como nunca estudou virtualmente, nunca estudou virtualmente. Eu acho que volta às aulas, o PSB é contra este momento, que seria, na verdade, até uma precipitação, como ao mesmo tempo que eu vi um título aqui do jornal, que enquanto se fecha os hospitais de campanha, se mantém o interior cada vez mais fechado. Nós sabemos que 47 municípios ao entorno de Campinas estão com falta de leitos e é epidêmico a situação no entorno de Campinas. Então, o PSB já diz que amanhã votar contra a volta às aulas.